Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer um tutorial do FreeCAD 3D com o uso das linhas auxiliares na concordância de arcos. Então, parte design. Vamos criar aqui um novo arquivo. Um esboço plano XY. E aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos criar uma linha horizontal. Vou prender aqui no eixo. Vou criar aqui um arco. Esse arco definido por três pontos. Então, vou criar ali o primeiro ponto, o segundo ponto e o extremo dele. Pois eu vou criar um outro arco aqui embaixo. Um ponto. A mesma coisa que eu fiz para o primeiro. Então, vou criar aqui um primeiro ponto, um segundo ponto e um arco definido aqui fora. Vou transformar aqui em linhas auxiliares. Pego aqui uma linha vertical. Vou fazer uma linha juntando aqui. Sem fazer nenhuma conexão por enquanto. Agora, vou pegar este ponto e prender nessa linha vertical. Vou pegar esses três pontos que estão aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa. Vou prender nessa linha vertical porque eu vou poder utilizá-la como referência. E aí vai facilitar na hora de você construir o seu desenho. Então, observa que esse cara aqui, ele já está ali naquela posição, mas ele não está preso na linha. Esse aqui sim. Esse aqui já está preso ali na linha. E eu já posso trabalhar com o quê? Já posso colocar aqui algumas dimensões para poder fazer a limitação dele com relação ao que eu estou querendo fazer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui essa distância. Eu vou colocar essa distância entre esses dois pontos aqui, dessa primeira linha, como sendo de 20 milímetros. Esse arco, eu vou colocar para ele um raio de 2 milímetros. E vou posicionar este ponto em relação a este ponto, também com o mesmo valor, né? Com o valor de 2 milímetros para ele poder ter o posicionamento exatamente da forma como eu quero. Se você mexer aqui nessa linha, ela já vai ser a sua referência. Então, quer dizer, ele não vai perder referência justamente porque você está utilizando essa linha como sendo o quê? Um elemento auxiliar, né? Por isso que ela recebe o nome de linha auxiliar. Vou selecionar aqui essa outra linha, ou melhor, esse ponto com essa outra linha. Vou prender aqui. A mesma coisa eu vou fazer em relação a esse cara. E vou pegar esse ponto aqui também, desse arco. E vou prender ali. Então, aqui nós temos essa... Vamos dizer assim, essa restrição que foi criada. Que é uma restrição meio que artificial, né? Agora eu posso tentar fazer o seguinte, eu posso pegar este ponto em relação a este ponto e tentar uma tangência. Observa que ele não aceita essa condição. Por quê? Você já está trabalhando em cima da linha. Isso foi uma das dúvidas que muita gente colocou aí nos comentários, né? Como fazer essa condição se ele não aceita? Então, o que você pode fazer é, quando prende essa linha, eu vou dar um CTRL Z. Quando você prende esse arco, essa linha, o que você pode fazer é, através dos raios, você controlar as distâncias. Este ponto, até este ponto, eu vou colocar aqui uma distância entre eles de 6 milímetros. Observa que já tem uma restrição ali e ela está presa, onde eu não consigo aí ter um deslocamento. Por quê? Eu estou utilizando este elemento aqui para poder restringir toda a montagem do meu esboço. Vou criar aqui uma... vou mudar novamente a bancada. A bancada não, a forma da linha. Vou criar aqui uma linha horizontal. E vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou pegar este ponto, prender na linha auxiliar. Vou pegar este ponto, prender na linha auxiliar. E vou fazer a limitação com relação ao ponto para a origem. Então, esta distância aqui, em relação à origem, eu vou colocar ali como sendo de 4 milímetros. Este ponto, em relação a este ponto, eu vou colocar ali na origem, com uma distância de 5 milímetros. Este ponto, em relação à origem, também vou colocar ali como 5 milímetros. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso criar aqui uma outra linha vertical, onde eu vou prender esta linha no eixo horizontal. Vou criar aqui uma linha horizontal, fazendo a limitação. Ele já colocou ali uma restrição. Ele apareceu ali uma outra restrição. Vamos selecionar esta restrição aqui que ele está trazendo. Está aberto. Voltando aqui. E... Ele fala desta restrição. Então, vou pegar este ponto, em relação a este ponto. Vamos deletar aqui a restrição que ele está colocando. Que é a restrição vertical. Vamos tirar daqui. Aqui, ele já está limitado. A única restrição que vai ter vai ser com relação a esta linha, porque ela tem que ser mesmo, né? Por isso que ela aparece 2 graus de liberdade aqui. Vou fechar o meu esboço. E vou pedir revolução. Então, aqui, você trabalhando com esta condição de revolução, né? Depois você pode alterar aí a forma como você quer. Mas a ideia é o que? É saber trabalhar com a linha auxiliar para poder fazer o que? Para poder conseguir montar estas linhas de concordância de uma maneira mais simples. Só para poder dar uma melhorada aqui, vou selecionar esta aresta. Vou colocar ali um fillet para poder dar uma melhorada no acabamento. E esta outra aresta também, eu vou colocar ali um outro fillet para dar um outro acabamento. Então, aqui nós temos uma revolução. E a ideia foi trabalhar com as linhas auxiliares na concordância. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Esquece de fazer a inscrição no canal, deixar seu like e acompanhar as novidades do FreeCAD 3D. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí